Olá pessoal, como é que vocês estão? Já estamos aqui na feira de Campo Grande Alagoas pra fazer mais uma pesquisa de preço pra vocês. A feira aqui acontece todos os sábados, viu? E hoje eu já quero começar agradecendo aí ao CAE Ateliê que me presentearam com uma linda toalha toda feita no crochê e bordado, viu? Com o nome do meu canal A Vida no Cite, essas meninas são demais, viu? Parabéns pelo trabalho, viu? Admiro muito. Vocês estão de parabéns. O pessoal quiser adquirir uma dessa com o seu nome ou com o do seu filho ou até do seu trabalho também é só entrar em contato aí através do Instagram CAE Ateliê, viu? Chama, quem não for inscrito no meu canal já se inscreva, curta e compartilhe que aqui é o canal A Vida no Cite fazendo a diferença, diretamente da feira de gado de Campo Grande Alagoas Chega pra cá, vem pra loja comprar gado bom e no preço. Segue o vídeo. Olha, boiada primeira de luxo aí, ó. Diferente das iguais, viu? Vem pra cá, vem pra loja. Aqui tem. Quem é o dono? Ninguém sabe quem é o dono. É do senhor, hein? Ó, é do nosso fazendeiro ali topado. Aqui tem preço bom. Chegue pra cá pra gente ver o preço. Eita bezerrão este, irmão. Olha, pessoal. Gado bom testado aí. Primeira de luxo, olha. Só o garrote, viu? Esse aqui vale a pena o cara comprar uma boiada dessa. Esse é o primeiro, viu? Olha o fazendeiro velho topado aí, ó. Como é que tá aí? Tudo bom? Olha, tem quantas aí? Doze, hein? Doze? Doze no Rio aí, ó. Primeira de luxo, viu? Aqui é do nosso amigo Edivaldo Hernando e Fábio Vaqueiro. A moleza aqui é essa. É três donos. Olha aí, ó. Primeira de luxo aí. E é mansa, né? Eita. Tem quantas arrubas, sabe? Vai dar de sete arrubas a seis. Sete, seis arrubas aí, pessoal. Ó, qual é o preço? R$1.600. Tá, pô. R$1.600. R$1.600. Um dia tem preço. Um dia tem preço. Do começo do mês, viu? Já sei que vocês é os homens da promoção mesmo. Olha. A R$1.600 conta é queima de estoque aqui em Campo Grande, viu? Tem preço aí. O cara vai buscar dinheiro, vai ter o valor. Um dia tem preço, ué? Já sai o dinheiro do frente ainda aí. Os homens aqui é desenrolado mesmo. Olha aí, pessoal. Boiada boa. Se quiser comprar coisa boa, venha pra cá. Que aqui tem, viu? Deixa o número pra contato, Fábio. 9307-7822. É isso aí. Fala com o Fábio Raqueiro. Que ama na bota. Valeu, Edivaldo. Muito obrigado por venda, mano. Tudo de bom. Valeu. Rivaldo. Olha a boada do nosso amigo Rivaldo aí. Olha. Primeiro. O que o Biseu pra venda é 2100. 2100? É. É Biseu Macho esses quatro, hein? É. É Biseu Macho e três vacas fêmeas. Olha, 2100. E as vacas tá como? É o preço dos bezerros. É a promoção. A 2100? É. A 2100, olha aí. Até vaca tá saindo pro preço de bezerro aqui hoje. Obrigado no preço do dia aí. Olha. Vem pra cá comprar a nossa amiga Edivaldo. Aqui é topado o homem, viu? Olha isso, viu? Valeu, amigo. Te obrigado por venda. Olha o fazendeiro de Luiz aí. Olha. Já chegamos aqui no secado da nossa amiga Luiz. Agora é pra vender. É pra vender e trocar pro dinheiro, menino. Cadê? Tá como aí o preço? Conta esse brancão aí bonito. Esse brancão é dois por cinco e quinhentos. Olha. Dois por cinco e quinhentos, hein? É dois por cinco e quinhentos. Dois boi, viu? Olha. Cadê o outro? É o outro lá também, hein? O outro. O outro grande, olha. Primeira. Só tem eu hoje. Olha. E essas vacas, Luiz? Essas vacas são três e quinhentos. Quatro. Três e quinhentos. Quanto é esse pretinho, Luiz? Esse este? Três e quinhentos. Já vendeu? Já vendeu. Já foi vendido. Foi vendido os três. E foi? Meu patrão. Cês são ligeiros. Cês tão ligeiros e são ordenados. Olha. Olha, agora vai. Valeu, cara. Olha, o gerado do pastel aí, olha. Eita. Aqui tem pastel bom. Olha aí. Quem já tá... Olha o outro dinheiro aqui, olha. Aí, viu? Tá aprovado, não tá? Vem só pra experimentar essa pastel. E foi? O gerado do pastel. E é na pimenta, olha. Aí, 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 aí é forte mesmo. Aqui, mano, amigo. Chegou aqui. Vem pro gerado do pastel. Que aqui é pastel com pimenta, com ketchup. Eita, as cavas. Valeu, meu amigo. Valeu. Eita, chega pra loja, tem preço, prazo e paciência, viu? É três pretos. Preço, prazo e paciência. E prazo tá também o dano, olha por aqui, olha. Olha, pessoal. Coisa boa aí, ó. É boiada boa. Aqui é do burrado nosso amigo. Preço promocional. Olha. Preço promocional. A dois mil conto. A dois mil. Vixe em maria. Compra um e leva o outro. Chama. Vem pra cá. É dois mil. E chegou aqui, ainda tem um descontinho. Cinco por cento de desconto. Chega pra loja. Olha. Fazer o voo. Olha, chama lá. Olha, pra aqui, olha. Coisa boa. Quem tem qualidade, dá de agente. Olha, pra aqui, olha. Duas vezes o meu amigo Zé Renato pra agender. Tá vendo o preço. Olha, pra aqui, olha. Olha, vizeiro. E tem dois caras topados aqui, olha. De São Paulo. Chega pra loja. Vem eu gastar dinheiro. Vem assim, coisão, viu? Qual o nome do galega? Qual o nome do galega? Janiel e Jair, viu? Vem eu gastar dinheiro aqui. Chega pra loja, papai. Olha. É chão. Olha os homens aí. Olha os homens aí no YouTube, olha. Ei, fazendeiro. Chama. Bota pra gerar. Bota pra torar. Bora, Bilbarro. Tchau. Ô, carrotado pra agender do preço aqui também. Meu amigo Bil. Feira Grande Alagoas, olha. Cuida. Ô, seu Sebastião Alagoas, olha. Chama. Vamos pro contato. Vai, chama. É o DDD 82 9930 00... Não. É 82. Quer novo número? Vai, chama. É 82 9930 55001. Rodrigo Dugado, Campo Grande. Fala com o Rodrigo Dugado. Olha, pessoal, que hoje a feira aqui tá cheia. A feira aqui tá de parabéns. Hoje aqui na feira de Campo Grande. É os compradores olhando. É comprando. Olha aí, ó. Vem pra cá. Vem pra loja comprar gado que aqui tem. Olha a galerinha comprando gado. Quem não compra, olha. Quem não compra, grava que nem eu. E é assim vai. Chama na bota, pessoal. Quero agradecer a cada um que tá curtindo e compartilhando meus vídeos. Tão interagindo com o nosso canal. Quero mandar um abraço pra nossa amiga Adalto. Lá do povoado do Cabaça. Tá sempre ligadinho no meu canal aí. É posto. Ele já tá assistindo. Tamo junto, meu amigo. E pra toda a galera do povoado do Cabaça. Extraíra. Boa Vista, São Gonçalo, Imbert. Chama. Galerinha de Giral Topada. É tudo macho, hein? Três machos. Olha, pessoal. Três bezerres de macho. Três bezerres de macho. Eita, piraco. Eita, feira grande. É o fazendeiro de feira grande, né? Eita, valeu, homem. Trouxe gado, não, fui. É, aí. Ué, agarrotada aí, ó. Olha. Olha. Tá como aí? Um pelo outro. Um pelo outro. Quanto? 2.900. Olha aí, o maior. 2.900 aí, pessoal. Eita, vem pra cá. Pra feira de Campo Grande. Olha, pessoal. 1.750 aí, ó. Bezerrão bom. Isto. Procedência boa aí, ó. A 1.750. Vem pra cá, compra gado bom. Que aqui tem, hein? Bezerrão, isto. Um badinho de 6, arroba. Venha pra cá. Amendo de mil conto. Eita, meu pai de Deus. Amendo de mil. Amendo de mil. Aqui é promoção. Aqui é no currado nosso, amiguel. Olha aí, ó. Amendo de mil real. A promoção aqui, ó. Olha, cada garrotão aqui é pra fazer boi. É pra reprodutor, pra vaca de leite, ó. Ai, ai. Olha, olha. Tem fêmea não, só macho? Tudo fêmea. Tudo fêmea? Tudo macho, né? Tudo macho, né? Tudo macho. Eita, é despedido. Olha, pessoal. A moleza. Como é aí, é disso? Rapaz, é pra vender no preço. A 980. A 950 eu vende caro. A 950. A 950. Eita, a promoção da porra. O que é que faz? Aí, Edu, é disso, ó. É pra pegar e... Tá quase dando de graça, hein? Olha. Seja arruma. E tu não queres nem comprar? Eu botei 900. Tá quebrado. Botou o quê? Tá quebrado. Botou a 900. A 900? 1,50 conta em cada. Tá chegando. Tá perto, velho, negócio. Ah, o gado é pra vender. É pra vender o gado. Dá menos de mil contas. Olha. Eita, só quem tem barato aqui é você, hoje. Só eu mesmo. Na feira, só quem tem barato é eu. Não existe outro. Valeu, Edu, muito obrigado, homem. Quer deixar o número pra contar? É isso. 9,9659-8951. É isso aí. WhatsApp, viu? Chama na bota. Achamos o Edilson no WhatsApp pra comprar essa boiada. Pra vender no preço. Chama. Olha, 2100, olha. Olha. Ô, garrotão, é bom. Tudo extra. 2100, quanto? Tá em faixa de quantas arroba? Seto arroba. Faixa de seto arroba aí, pessoal. Ó, agora é top, viu? É boiada primeira de luxo, viu? Do nosso amigo topado aqui, ó. Valeu, meu amigo. Te obrigado, viu? Foi? O cara foi bater lá na feira e eu vendi. Foi? Aí. Os cabos ali riram, mano. E os caras ali conhecem. Os cabos, você tá famoso, mano. É, os caras aí, pega o número dele, pega o número do Calantão em Praxeta. Diga, ó, é. Os caras conhecem Edilson. Bora, Ronaldinho. Roda a boiada. Olha a boiada do topo aí. O pessoal do canal aí, ó. Olha, pessoal. Tem uma feirinha no sítio, na região do Atacuarã. Na casa da santa, cerveja, gado no preço e entrega domicílio. Eita, pois é topado, né? É o pessoal do Atacuarã, no Limoeiro, lá. Ela prega pra lá. Chama, diga. Para eu falar na bota. Chama na bota. Tá como aí, Ronaldinho? 2.350. Ainda tem um chorinho, pessoal. 2.350 aí, ó. Vem pra cá. Aqui tem gado bom, nosso amigo Ronaldinho. Olha. Olha. Cada garrota extra aí, ó. É pra criar leite, hein? Valeu, Ronaldinho. Olha, pessoal. Tourão rei, talpado. E quem é esse? É do seu deno? É do seu deno. Olha. Quase que era do Tom, hein? Olha o garrota e roxo lá. Vai. Garrota e roxo. 2.350, 4.300. E é? 5.000, 2.000. Olha o outro lá, ó. Dá pra ver, gado? 5.000, 2.000. É 5.000? Tô vendendo o tempo 5.000, esses 2.000. 5.000, 2.000. Vou dizer que é assim que são os calaveiros lá na rodaí de terra. O gado agora. Vem pra cá, pra vira de gado. Quanto é só o solzinho? Só o pintado sol? Esse aqui, 2.600. 2.600? Não, não, não. Eu tô vendendo. Chama, menino. Olha o fazenda do vaqueiro ali do seu Dennis. Aqui é a garotada. Olha, seu Dennis aí topado. Valeu, Zé. Aí, mano. 3.500. 3.500 o casal lá, hein? Aqui de lá. Aham. Essas 4 aqui por 10, e esse aqui por 3.700. Olha, 3 por 10 mil. É... 4. É 4 no via? 3, é. Essa aí, essas 3. Porra, rapaz. Cada novinha aí. 4 por 10. Esse 2 derri aqui por 3.700. 3.700 a pareinha. Vou tirar o pé no caminhão pra pagar. Aqui é nosso amigo seu Dennis. Aqui é topado, viu? Lindo, lindo. Essa filha é o que leva até o nome. Essa filha é o que leva até o nome. Olha. Deve ter até a propaganda. Olha, meu irmão aí, seu Dennis. Janiel aí. Aí, com essa família todinha, seu Dennis aí. Ele era pequenininho na época. É. Eita, boiada, bota. Nosso amigo seu Dennis. Aqui no Currado de Gado. Olha aí, pessoal. Boião, gode aí. Grande aí pra vender. A 270 arroba. Vem pra cá. E tem aí. Vem pra loja. Aqui é a feira de Campo Grande. Olha, Currado. Nossa amiga Imaiu aí, ó. Imaiu querendo. Com a sua boiada. E os seus vaqueiros. Mirim lá. Tem até um cavalinho aqui. Ah, como aí? 1.901 pela outra aí, ó. Aqui é a loja do nosso amigo Imaiu querendo. Olha o fazendeiro Mirim aí, ó. Os vaqueiros. 1.900 aí, pessoal, ó. Fiz errada boa. Top. Tudo, tudo. 1.800. Já baixou 100. O homem tá ligeiro. Hoje o homem tá de negócio. E aí, é tua também ou não? Olha a paredinha de 4.500. 4.500. A paredinha, né? Olha, 4.500. Boi de 5.500. Boi de 5.500. O branco, hein? 5.500. O homem tem preço. Vem pra cá. Procura aqui. Nosso amigo topado. Valeu. Olha, pessoal. 11 bezerros marca aí. 1.500 conto. Um pelo outro, viu? Nosso amigo Luiz. É o fazendeiro. Tu é de Campo Grande, né? É. Fazendeiro de Campo Grande. Olha aí. A pegada é essa. 1.500 conto. Só quem tem preço bom é ele mesmo. Aqui vem de gado. Vem de cavalo. Vem de tudo, né? Você é topado mesmo. Valeu, Luiz. Que obrigado por ir vendo. É fêmea ou macho? Macho. Só macho. Tem quantos? Só tem uma. 29. Só tem uma fêmea no meio. Essa fêmea é fora para lá. 29. Olha. Tu pede a como aí? Tá pedindo a como? 2.400 aí. 2.400. É tudo aqui, hein? Tudo. Olha. O Natanzinho agora está tirando o gado da fazenda. Agora você botou o bacana, viu, Natanzinho? Botou para representar mesmo. Olha. Trouxe logo 29. Que a porra. A vaca é tudo chorando lá. É tudo chorando, hein? Ah, mas o cara que tem muito, hein? É a como mesmo preço? 2.400 aí. 2.400. Um pelo outro. Venha para cá. Procura os fazendeiros de Campo Grande. Tem um chorinho. Aqui é o outro, ó. O empresário dele está aqui encostado. É o gerente. E você? É quem é isso? Não, sou nada não. É o motorista. É o motorista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau